Oi oi seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal gente, bom temos enquete mega atualizadíssima aqui para vocês né meu pessoal, aqui percebemos que os resultados parciais andou tendo reviravolta aí né e teve algumas mudanças gente, mudança essa meio que rejeitiva para sister ok? Agora volte aqui pessoal em questão, quem você quer fora, quem você quer eliminar e porquê? Quero ver o seu comentário aqui abaixo desse vídeo ok gente? Então vem comigo para esta enquete mega atualizadíssima. Bom galera, nesses resultados aqui parciais, vemos que Larissa, ela se encontra com 50,17% Domitila com 40,93% e Amanda com 8,90%. Esta enquete gente, é a enquete do portal UOL ok? No UOL aqui você percebe que as margens de votações está eliminando aqui gente, a Larissa, Larissa está sendo eliminada com pouco mais que 50% aí das votações popular. Ou seja, o público está votando literalmente aqui na Larissa né, para se eliminar. Agora tudo indica que né, possa ser que esse resultado venha mudar, se o resultado não mudar possa ser que pode haver manipulação como é nas votações passadas. Você percebia que Sara em momentos algum, em hipóteses algumas gente, ela estava sendo eliminada, mas ela acabou perdendo aí esse jogo para Grifal e para Amanda ok? Agora aqui tudo indica que a Larissa vai ser eliminada nos resultados de enquete ok gente? Já a Domitila se encontra na segunda posição bem longe da faixa de gás aí para ser eliminada né? Tudo pode acontecer, pode acontecer ou tudo pode acontecer uma suposta manipulação alteração por parte da produção aí ok gente? Então essa enquete aqui do portal UOL gente, agora vamos dar uma analisada aqui em outro portal e ver como está esse resultado né? Você percebe que aqui gente no portal vou atalhar desses resultados são concernentes ao resultado aqui gente do portal UOL. Ok pessoal, aqui você você pode percebe que Amanda está com 4 ponto... Amanda se encontra com 4.87% galera, com 37,40% e 1% se conta Domitila, Larissa com 57.73%. Você percebe que nas margens de votação aqui galera, quem está deixando o confinamento né? É ela, a Larissa e se você for observar ainda mais aqui nesta enquete aqui do votalhada, você vai perceber aqui que alguns portais andou medindo a temperatura, você percebe que nas margens de números aqui a Larissa alcança até mesmo 63% das votações para ser eliminado, o que é o que? Gente, mais da metade das as votações que o público que né? Do público aí, ou seja, ela está saindo aqui com alto índice de rejeição pelo menos no portal aqui o votalhada, ok gente? Então esse é o resultado que né? O votalhada nos propõe aqui, nos está proporcionando né? Eliminando aqui a Larissa definitivamente aí do jogo, ok? Domitila aqui meio que deu uma declinada né? A concernência aqui meio que igualou ao portal UOL, mas né gente, indica ainda a Larissa como a 16ª eliminada do confinamento. Já aqui pessoal no portal do nosso canal gente, estamos assim, ok? Amanda com 11%, Lari com 60% e Domi com 29%. Aqui gente, você já percebe que nas margens de votação aqui do nosso portal, temos aqui a Larissa recebendo também 60%. Então, esses resultados são meio que parecidos né galera? Então, se formos fazer aí um paralelo entre esses três portais aqui né? Que é o do nosso canal e pessoal do votalhada e enquete UOL, a Larissa está saindo com alto índice de rejeição. É claro que tudo pode acontecer né gente? Daqui para a noite tem um pouquinho, daqui até as votações finais, tem né? Um pouquinho de chão pela frente, tudo pode acontecer, pode acontecer. Agora né? O público está apontando aí suposta manipulação gente, da parte aí da Rede Globo para deixar que a Larissa permaneça no reality show, ok gente? E você, o que você acha sobre essa votação? O que você quer fora? Será que vai haver uma manipulação? Comenta aqui, quero ver o seu comentário, beleza gente? Valeu, até a próxima, tchau!